Música Olá meus amores, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma coisa que eu amo muito e eu tenho certeza que muitos de vocês também amam, que é hidratação caseira e como vocês já leram aí no título desse vídeo, é a hidratação de maisena, gente que é para salvar o seu cabelo, se você tiver com o cabelo muito ressecado, danificado amiga, se joga na hidratação de maisena, que além de ser maravilhosa, é super fácil, super baratinha com coisinhas que você tem em casa mesmo então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo da receitinha, tá? como fazer direitinho e vou mostrar também o resultado para vocês, tá? então se você quiser assistir esse vídeo, quiser saber como fazer a hidratação de maisena vai ficar com um cabelo maravilhoso é só dar muito joinha nesse vídeo para mim e se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, viu amiga? agora chega de papo e vem comigo você vai precisar de uma maisena meio copo com água e um creme de hidratação de sua preferência adicione duas colheres de maisena no copo com água e mexa bem até dissolver em um caneco leve ao fogo e mexa bem, não pode parar de mexer um minutinho e depois que você mexer, ele vai ter uma consistência de mingauzinho assim, bem grossinho e aí com o mingau de maisena ainda quente, adicione três colheres do seu creme de hidratação preferido depois que você misturou bem o creme com a maisena adicione algumas gotinhas de azeite de oliva extra virgem e pronto, você vai ter algo parecido com isso enquanto você espera esfriar um pouquinho a sua receitinha lave o cabelo apenas com shampoo para abrir as cutículas do cabelo para receber melhor a hidratação em seguida é só você ir separando o seu cabelo para aplicar mecha por mecha a nossa hidratação caseira de maisena adicione mecha por mecha vai enluvando bem, não tem dó, pode passar muito porque vai ser maravilhoso para o seu cabelo, amiga e aí 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 agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e já volto para mostrar para vocês agora eu estou com essa cara linda e já passei nos dois lados do meu cabelo e vou deixar agir depois que a receitinha já agiu por uma hora no seu cabelo você lava e finaliza lavando com condicionador para fechar as cutículas do seu cabelo depois você finaliza o seu cabelo como de costume e o resultado é esse um cabelo super brilhoso um cabelo super brilhoso macio meu cabelo ainda está um pouco molhado mas vocês conseguem perceber como ele já está muito definido e super brilhoso muito definido e super brilhoso olha o brilho que a hidratação de maisena dá gente é maravilhosa eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu preparei com muito carinho para vocês clique em gostei dê bastante joinha aí nesse vídeo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito curte a fanpage do canal que é TF Martins para ficar por dentro de tudo me segue no meu facebook pessoal vou deixar aqui na tela para vocês saberem qual é e também segue lá no instagram que eu sempre estou postando fotinho nova para vocês muito obrigada por assistir esse vídeo um super beijo e tchau